Meu boa noite, presidente, aos demais membros da mesa, senhores vereadores, funcionários dessa casa, também aos rádio ouvinte, imprensa que nos acompanha, também aí a presença de todos, Laércio, aí o Barreto, ex-vereador dessa casa, a guarda, enfim, o Sérgio e o pessoal que acompanha a sessão. Bom, primeiramente eu queria deixar já também aqui os meus sentimentos, a família do Marcelo Aquino, a mãe dele por ter falecido, Dona Maria de Fátima Aquino, Marcelo, um grande companheiro nosso, amigo, inclusive como já foi dito aqui pelo vereador Almir, foi funcionário dessa casa de leis, onde que prestou um ótimo serviço a todos os servidores, enfim, a todos nós vereadores, nessa casa de leis. Então fica aqui meu sentimento ao Marcelo, aí pela perca da sua mãe, e o nome do Marcelo estendo também aí o sentimento todo dos outros filhos, familiares aí, e o pai dele. Sr. Presidente, eu gostaria já de começar a falar da minha indicação, a qual nessa noite de hoje, a indicação 47, a qual, em visita na área rural, pude constatar aonde que o agricultor do sítio italiano, ali o senhor Laudir, aonde que foi cobrado por cascalhamento, enfim, na sua estrebaria, na sua terreira, onde que encosta o caminhão para pegar leite, e uma boa parte da estrada dele. Devido à chuva, o cascalho já começou a estar fraco, na verdade, eu fico um pouco com dificuldade. Então a qual aí eu justifico, até mesmo na indicação, encaminhando aí para a Secretaria de Agricultura, onde que pode ser tomada devido às providências, não é muito, o que fazer lá é pouco cascalho. Então fica aí registrado aqui nessa noite de hoje, aí essa indicação de número 47, que possa ser atendida essa solicitação desse agricultor, que também mexe com leite. Eu não poderia também deixar de falar do requerimento, a gente já votou a favor, vereadora Rosana, desse requerimento, inclusive a respeito, a vossa excelência, e como foi dito, aqui, acho que compete mesmo esse requerimento, seria muito mais fácil encaminhar diretamente para a entidade, para a associação, e qual também, acho que todos recordam, aqui na sessão retrasada, se não me falha a memória, onde que eu solicitei essa Casa de Leis, assim mandar um ofício a essa entidade, e assim convidá-lo para que vinha na Câmara, viesse aqui na Câmara, e ter essa reunião, explanação de todas essas ações que eles vão fazer, como é o funcionamento, enfim, para a gente tirar as dúvidas. Então, se todos aqui recordam, está com poucos dias, a sessão, se eu não me falha a memória, na sessão retrasada, eu pedia isso, um ofício, mas, enfim, a gente encaminha, foi aprovado esse requerimento, aí encaminhando para o Executivo, com certeza o Executivo vai também encaminhar para a entidade, e assim para ter a resposta encaminhando esse Poder Legislativo. Mas é válido, aí eu acho que todas as informações, quanto mais informações nós vereadores tivermos para ter colaborando e ajudando, com certeza é muito viável, é muito bem-vindo. Reaproveitando, nas minhas andadas na área rural, não podia deixar de passar em branco também, onde a comunidade da Água Verde solicitou, onde reparo no abastecedor, onde de passar veneno, na verdade, de 50 mil litros, onde deixo aqui para a comunidade, que está nos acompanhando, encaminhamento, já encaminhei também o pedido, junto à Secretaria de Agricultura, e assim o diretor daquele departamento disse que já ia dar uma visitada, até mesmo a comunidade da Água Verde, e assim conversar com o responsável lá e ver o que pode ser feito para colocar o abastecedor em funcionamento. Então a gente faz o trabalho que é para ser feito, perante todas as comunidades, e as reclamações, enfim, os elogios, sempre a gente tem que levar a sério. E também eu não poderia aqui deixar o vereador Simeão. Eu acho que nós, sempre estou em doutor Oliveira Castro, direto, acho que semana agora, acho que lá meia semana passada, umas três ou quatro vezes, inclusive hoje estive de volta em doutor Oliveira Castro. Sobre o cascalhamento, eu falei já aqui na sessão passada, e volto a afirmar aquilo que o representante ali da subprefeitura, que é o Ricardo Buara, inclusive a V. Exª esteve conversando com ele também, que ele me passou essa informação ontem, que estive com ele em visita, e ontem estive conversando com ele, ele falou assim que a V. Exª esteve lá, e ele passou que pé que estava sobre a situação do cascalhamento dentro do distrito doutor Oliveira Castro. Então, ele só está aguardando a liberação já do Executivo para começar a fazer esse cascalhamento lá. E também vejo que é importante, quando a gente tem alguns projetos, algumas coisas boas, enfim, para inserir dentro do município, como foi a renovação do contrato da Sanepar, é importante o vereador, dessas reuniões que teve, dar sua opinião, sua posição, juntamente tivemos várias reuniões aí com a Sanepar, representante da Sanepar, enfim, mas acho justo, a gente é solidário, viemos vários meios para conseguir conter esse cheiro lá da Vila Alta, onde que eu fui cobrado também, lá naquela comunidade, onde que eu tenho amigos, que mora ali também, tem um contato direto, esperamos que resolva esse problema aí, que já vem a tempo fingindo, mas eu acho que é o momento da gente colocar quando a gente está participando dessas reuniões aí, muito importante. Sobre a rede d'água, a gente já falou, debateu, que pé que está, esperando a liberação do recurso do governo federal, enfim, esperando também os canos vindos da Sanepar, aquele contrato onde que foi feito, e eu acho que é um momento também, vereador, a excelência comparecer juntamente nas próximas reuniões do conselho, e lá, o secretário, ele tem mais informação, o diretor tem informações, juntamente aí, para passar para a gente agora as últimas informações que eles tiveram. Então, eu acho que, com certeza, na próxima reunião, ele vai ter mais informações para trazer para a gente. Então, todas as reuniões do conselho, assim que eu posso, eu estou nessa reunião, estou na secretaria diretamente cobrando, e o papel nosso é esse. E também aproveitando dessa audiência pública que vai acontecer amanhã às 19h30, a audiência, aí quando será feita a demonstração de avaliações das metas fiscais do Poder Executivo e Legislativo, aí do primeiro quadrimestre, onde que eu vejo a população participa pouca, mas só que eu também vejo os vereadores também, poucos vereadores aqui também. Poucos. Então, há um momento, muitas vezes, a gente cobra aqui nessa tribuna, mas cadê a presença do vereador que sempre está questionando? Eu, é difícil perder uma audiência pública. Cruzo o município e venho participar e algum questionamento, algumas dúvidas que eu tenho, eu vou cobrar. então acho importante os vereadores, comparecer, pelo menos os vereadores, comparecer à audiência pública e assim puder levar as informações da audiência pública, as prestações de conta que é apresentado perante o telão nessa Casa de Leis e assim estar passando para os seus eleitores, passando para a população quando é questionado. Porque muitas vezes eu sou questionado muito também sobre as ações, mas só que nas audiências públicas que eu vejo. E aí eu tenho resposta para me dar até mesmo para a população. E algumas questões que a gente não consegue pegar na audiência pública, aí sim, cabe um requerimento para a gente tirar algumas dúvidas, como qual a gente faz. Mas eu acho importante a participação de todas essa audiência pública, aí sim, tiramos algumas dúvidas e podemos debater alguma coisa que não está a contento. Senhor presidente, serem as minhas considerações e se for necessário, volto nas explicações pessoais. Senhor presidente, só volto-se à tribuna, não ia voltar, mas como até mesmo o nome meu foi citado, a gente tem que, acho que voltar e devemos dar mais, esclarecer a comunidade, o papel do vereador. E eu acho que um vereador, ele não tem como fazer um bom mandato se ele não tem uma participação direta com a comunidade, participar das reuniões, participar das audiências públicas e também buscar informação, sim, dentro das secretarias, enfim, aquilo que a comunidade espera. Além de ter aprovado projetos, ter participado do processo todo legislativo, eu acho que o vereador tem que sim trazer informação a essa tribuna aqui, porque senão fica um vereador o que? Apagado? E eu digo mais, e o vereador também tem que vir aqui e dizer o que ele está fazendo para o seu município. Enfim, é tão bom o vereador chegar aqui e dizer eu busquei recurso com tal deputado ou eu estou enganado? É tão bom o vereador chegar aqui e apresentar projetos? Então a função do vereador é essa. Tem que buscar informação e para ele ser um bom legislador ele tem que ter o convívio dentro das secretarias, seja da agricultura, seja da infraestrutura, seja da saúde, o qual eu percorro, quase todas as secretarias eu estou percorrendo. Aquela secretaria que eu estou sendo questionado no meu dia a dia, eu estou indo até lá o secretário, falar com o secretário. Na última semana agora, percorri num dia quatro secretarias, fui questionado nas minhas visitas. E como que eu não vou buscar informação para me levar a informação? É o papel da gente ter que fazer isso. Então o vereador tem que fazer isto. E só para informar também, eu estive buscando informações sobre o quebra-mole da faixinha, até mesmo o diretor Odesinaldo até colocou para mim que o quebra-mole até disse para o vereador que não era viável fazer o quebra-mole agora, até mesmo antes de fazer o tapa-buraco na faixinha. Então até ele falou assim, depois que a gente fazer a recuperação do asfalto, aí sim é viável até a gente fazer sim esses quebra-mole. E se ele comentou, a gente comentando, se tivesse quatro caminhões, vereador, de saber o que desse produto, seria mais viável o que? Até mesmo tapar esses buracos da faixinha, porque tem boa parte da faixinha que praticamente não tem asfalto. Então seria muito mais fácil recuperar o asfalto e assim depois fazer essas lombadas. aonde que vejo a necessidade em alguns pontos, sim, de lombada também, defendo também. Mas fui buscar essas informações e é onde que eu busco informação e trazer as informações juntamente todas as pessoas que questionam o trabalho do vereador. Porque muitos acham que o vereador só senta aqui nessa cadeira só na segunda-feira, fica duas horas aqui e acabou o resto da semana, não faz mais nada. E é muito pelo contrário. como o vereador vem aqui nessa tribuna e diga seu trabalho que está fazendo, fiscalizando, mostrando seu trabalho. Eu mesmo me dedico muito a semana inteira trabalhando a função de vereador, a minha função de vereador. Então, muito pelo contrário, então essas informações temos que trazer sim à tribuna aqui. Quando o vereador diz que você colocou sobre as informações, eu acho, vereador, que temos que trazer informação ao público, ao povo, até mesmo o mandato que a gente presta à comunidade. Estresse pelas considerações, seu presidente. Boa noite a todos.